A atuação profissional do economista, planejamento e gestão do desenvolvimento foi tema do minicurso da 17ª Semana de Economia da UESB, em Vitória da Conquista Essa semana é muito importante para a gente fazer uma atualização do nosso corpo discente Tivemos ontem a palestra do professor Fábio fazendo análise de conjuntura analisando o mercado de trabalho no Brasil, analisando todos os aspectos da crise econômica pela qual nós estamos passando Tratar da temática do minicurso na Semana de Economia contribui para o desenvolvimento do país e assegura o exercício legal da profissão A importância de tratar da atuação profissional do economista é mostrar para os formandos e sobretudo quando eles alcançarem a condição de egressos mostrar as potencialidades e as possibilidades que a profissão permite para aqueles que conseguiram cumprir com a carga horária do curso e também na atuação deles fazer uso dos conceitos aprendidos ao longo da trajetória acadêmica que descrevem em graduação Os participantes veem o evento como oportunidade para refletir e discutir sobre a profissão A importância é grande, primeiro a gente está se familiarizando com os temas da economia que variam existe uma dinâmica da sociedade e todo ano a gente tem que estar se atualizando em relação a isso É uma semana de debate, de conhecimento, de interação mesmo com outras universidades através dos palestrantes, nós fazemos também minicursos Esse ano tem a novidade da visita técnica, então é mais uma forma de interação Fortalecer as ações do colegiado e a integração direta da graduação com a região sudoeste são desafios dos alunos, explica o palestrante Olha, nós temos uma conjuntura desafiadora e sempre temos que ter em vista o compromisso com o desenvolvimento econômico do país e no caso da UESB aqui no sudoeste paiano também trazer as possibilidades de desenvolvimento econômico para a região a partir do centro que é a vitória da conquista Além de minicursos, a semana de economia também oferece palestras, debates, visita técnica e apresentação de artigos A semana de economia vai até quinta-feira, a gente vai ter um dia de discussão a respeito da agricultura familiar a importância da agricultura familiar dentro da região nossa aqui, a região sudoeste A gente vai ter o terceiro encontro de egressos, que é uma oportunidade que a gente tem de trazer esses nossos alunos que saíram do curso de economia da UESB e que estão fazendo mestrado e doutorado fora aqui da região até fora do país e vamos ter também a apresentação de artigos para fazer esse encerramento